Fala galera, vamos para a nossa última semana, fechando o nosso conteúdo dessa disciplina, nós já aprendemos muito sobre orçamento, ou seja, a gente já sabe quantificar quanto que a gente vai gastar para produzir aquele determinado bem e também por quanto que a gente precisa vender. E hoje a gente entra com o planejamento, ou seja, quando a gente coloca a variável tempo no negócio. Agora, depois que a gente tem todo o custo calculado, a gente precisa planejar muito bem essa nossa obra, ok? E por que isso, né? O que acontece? Durante uma obra eu tenho diversos processos para realizar diversos serviços. E esses processos, eles têm relação de dependência um com o outro. Então, se eu avanço muito rápido a minha obra, eu tenho um problema. Só que se eu retardo também muito rápido a minha obra, eu também tenho um problema, né? Então, por exemplo, se eu avanço muito a minha obra, eu posso ocorrer em perdas de material, eu posso ter um problema de acondicionamento. Por quê? Porque eu vou eu vou precisar comprar muito material para realizar uma quantidade muito grande de serviço. Eu posso ter mão de obra ociosa. Por quê? Enquanto, como eu falei, os processos, eles têm dependência, né? Então, se eu avanço muito um serviço, um outro serviço que eu preciso realizar e tem dependência de um outro, eu não tenho tempo hábil, né? De me organizar e aí eu fico com a mão de obra parada esperando algum outro tipo de evento acontecer. Como, por exemplo, chegada de material do fornecedor, o término de algum outro serviço e por aí vai. Isso tudo custa dinheiro. Agora, se eu retardar muito o processo, o que acontece? Minha obra acaba ficando mais cara, né? Porque eu tenho os meus custos fixos, água, energia, que eu sempre vou ter que pagar, né? O atraso da obra pode gerar multa, então isso também não é legal. Então, os gestores, eles têm justamente essa função de entender todos os processos e dar o ritmo adequado da nossa obra, a nossa obra, tá bom? E a gente só consegue dar o ritmo adequado da nossa obra se a gente fizer um planejamento bem feito, ok? Vamos aqui a um exemplo, tá? Bom, vamos imaginar o seguinte, então. Vou dar um exemplo de uma situação muito típica que a gente vive, né? Que são as casas financiadas pela caixa, tá bom? Então, eu faço o meu orçamento, eu sei que eu vou ter um custo, então eu sei que eu vou precisar arcar com uma quantidade de dinheiro e como que funciona o repasse de verba da caixa ou de alguns bancos, né? Eu vou ter um recurso inicial e esse recurso inicial muitas vezes é a compra do terreno, tá bom? Então, na verdade, a financiadora, ela me dá o dinheiro, eu vou lá e compro o terreno. Beleza, tô zerado, só que eu preciso começar a minha edificação. E aí eu só vou começar a minha edificação com o meu dinheiro, tá? E aí vai o que a gente chama de medições. O que são as medições? São estágios da nossa obra em que a gente chama um engenheiro, o engenheiro vai falar, ó, beleza, tá tudo bem com a sua obra, eu vou liberar a sua primeira medição, tá? Então, por exemplo, as casas, eu faço toda a fundação, né? Começo a erguer a ovenaria até as vergas, por exemplo, ou até as contravergas. Um exemplo, tá? A partir daquele momento, eu cheguei nesse estágio da obra, eu faço a vistoria e aí o engenheiro vem, né? Ele lauda que minha edificação está com a construção em ordem e aí sim vai, vem o meu primeiro aporte de dinheiro. Então, da fundação, do início da fundação até o meio da ovenaria, eu preciso arcar com os custos da minha obra, né? Então, eu tenho esse, vamos dizer assim, esse problema de caixa, né? De caixa interno da empresa, tá bom? Bom, perfeito. Se eu adianto muito, o que que acontece? Eu vou gastar muito mais, porque eu vou chamar o engenheiro, até o engenheiro vindo lá o dar 30 dias, né? Se eu avanço muito rápido a minha obra, eu vou estar quase terminando a minha obra na hora que vier o primeiro aporte. Isso não é legal pra mim, né? Só se minha empresa tiver muito caixa. Por quê? Tudo que eu tô adiantando o recebimento, tô pegando do meu caixa, né? Que poderia estar rendendo em outro lugar e adiantando um custo, isso vai me gerar um custo financeiro, tá certo? Então, essa, na verdade, o que eu queria passar pra vocês é essa gestão dos processos e do que entra em caixa e do que sai em caixa, né? E muitas vezes a gente precisa de uma obra muito rápida, só que pra eu precisar, pra eu usar uma, pra eu fazer uma obra muito rápida. O que que acontece? Eu preciso usar procedimentos, né? Tecnologias muito avançadas e isso eleva o meu custo e isso pode acabar inviabilizando a minha obra. Então, é um outro problema. Então, essa questão de obra muito rápida, obra muito lenta, interfere na gestão do fluxo de caixa e também interfere que se eu precisar de uma obra muito rápido. Muito rápido eu vou precisar usar tecnologias muito caras. Tá legal? Deu pra perceber esses dois pontos aí de pace, né? De passo da minha obra? Perfeito, então. Vamos falar um pouco agora de dimensionamento da equipe de trabalho. Por quê? Se eu tiver 20 operários trabalhando, eu vou construir em um ritmo. Se eu tiver 10, eu vou construir na metade desse ritmo, né? Então, é muito importante a gente dimensionar a nossa equipe de trabalho de acordo com o ritmo que eu quero empregar. Vocês captaram? Então, por exemplo, eu sei que pro meu fluxo de caixa ser saudável, preciso terminar essa obra em 5 meses. Bom, qual será a minha equipe? 10, 20, 30, 80 operários? Essa é a pergunta, né? Que a gente vai tentar solucionar na aula de hoje. Tudo bem? Bom, há uma coisa muito importante também, pessoal. Já tava quase esquecendo. É muito interessante eu manter a mesma equipe de trabalho ao longo de toda a obra, né? Porque imagina, eu começo com 5, depois eu admito mais 10 e lá no final da minha obra eu preciso demitir 7, né? Então, isso aí também gera um custos adicionais, tá bom? A gente não quer isso. Então, sempre... Na verdade, a gente não vai planejar uma obra inteira, porque isso é muito complexo, mas no mundo de trabalho que vocês serão inseridos, quando vocês se depararem com esse tipo de situação, pensem sempre em padronizar a sua equipe para todas as etapas de trabalho, tá bom? Isso é muito importante, principalmente para quem tem colaboradores registrados, tá bom? Bom, maravilha. E como que a gente faz essa quantificação da equipe de trabalho? E aí? Como a gente faz a matemática desse negócio? É muito simples. Eu vou entrar com duas informações. Lembra lá da minha composição? A minha composição dava quantas horas de pedreiro eu precisava, quantas horas de servente eu precisava, quantas horas de pintor. Então, todas essas informações eu consigo aonde? Lá na minha composição. Quantidade de serviço é a quantificação dos serviços, né? Que nós passamos aí 3, 4 blocos falando da quantificação que vocês já fizeram no orçamento. Então, olha como, mesmo que a gente parou de falar de custo, a gente vai utilizar aquela tabela. Então, nós vamos utilizar essa tabela para quê? Para definir o total de horas que eu vou precisar. Então, quantas horas, exemplo, quantas horas eu vou precisar de pedreiro para essa obra? Quantas horas eu vou precisar de servente para essa obra? E aí eu faço o dimensionamento da minha equipe, né? Por quê? Ah, eu preciso de mil horas de pedreiro. Perfeito. Se eu contratar um pedreiro só, a minha obra vai demorar mil horas. Se eu contratar dois, quinhentas horas. Se eu contratar três, se eu contratar quatro, duzentos e cinquenta. E por aí vai. Tá certo? Então, aí eu vou dividir pelo número de trabalhadores ou pelo tempo em que eu quero realizar essa obra. Eu trouxe dois exemplos muito, muito claros aqui. Eu tenho certeza que depois desses exemplos, vocês não terão dúvida. Vamos lá. E esses exemplos, eles, é um exemplo numérico, exemplo, para um serviço só. É o que eu falei. A gente não vai tratar aqui do planejamento de uma obra inteira, porque isso vai se tornar muito complexo, principalmente, né? Nessa modalidade de ensino remoto. Mas vamos imaginar o seguinte. Eu preciso realizar um único serviço, que é a execução de cento e cinquenta metros quadrados de contrapiso. Eu preciso realizar esse serviço em três dias. Legal. Vamos lá. Qual que é a primeira pergunta que eu faço? Bom, eu sei... Lembra que nessa coluna são os nossos índices de consumo? Como que eu leio esse 0,36? Eu leio da seguinte maneira. Para realizar um metro quadrado de contrapiso, eu gasto 0,36 horas de pedreiro. E servente, pessoal? Para realizar um metro quadrado de contrapiso, eu gasto 0,18 horas de servente. Maravilha! Com essas informações, eu sei quantas horas de pedreiro e quantas horas de servente eu vou precisar no total. Então, se 0,36 é para 1, para 150 é x, né? Eu faço uma pequena regra de 3. A gente vai pegar 0,36 e multiplicar por 150. Isso quer dizer que eu vou precisar de pedreiro de 54 horas trabalhadas. Mesma coisa para o servente, só que agora 0,18 horas. Então, para servente, eu vou ter 27 horas. Para pedreiro, 54. Perfeito. Só que é o seguinte, eu preciso terminar esse serviço em 3 dias. Qual será a equipe que eu tenho que contratar? Bom, eu já sei que se eu contratar um pedreiro só, não vai dar. Por quê? Um pedreiro trabalha 8 horas por dia. Então, em 3 dias ele vai trabalhar 8, 16, 24. Vixe, vai sobrar ainda 30 horas, né? Então, se eu contratar um pedreiro só, não vai funcionar. Quantos pedreiros será que eu tenho que contratar? Isso é muito simples. É só eu pegar o número total de horas, que no caso aqui é 54, e dividir pelo tempo em que eu desejo realizar a atividade, né? No nosso caso, 24 horas. Por que 24 horas, pessoal? Porque 3 dias trabalhados de 8 horas de serviço. Então, 54 dividido por 24, eu vou precisar exatamente de 2,25 pedreiros. Eu posso contratar 2 pedreiros e o terceiro eu dividir ele por 0,25? Não. Por quê? Isso aí é homicídio. Não pode, né? Então, eu sempre arredondo para cima. Por quê? Se eu arredondasse para baixo, o serviço iria ficar pronto em mais de 3 dias. E não é o que eu quero. Então, eu arredondo sempre para cima nesses casos. Servente é a mesma coisa. 27, agora dividido por 24. Então, eu vou precisar de 1,125 serventes. No caso, eu arredondo sempre para cima. No nosso caso aqui, para realizar, então, a essa pergunta que eu quero realizar, 150 metros quadrados de contrapiso em 3 dias, eu preciso contratar 3 pedreiros e eu preciso contratar 2 serventes. Opa, mas espera ali. Será que eu posso fixar uma equipe? Eu já sei qual é a equipe que eu vou trabalhar. Eu fixo a equipe e eu calculo em quanto tempo essa equipe vai terminar o serviço? Eu posso. Eu posso fazer isso. Inclusive, essa é a situação mais corriqueira, né? Porque eu já costumo ter uma equipe. E aí, o cliente fala para a gente o seguinte. Fala em quanto tempo você termina essa obra, né? E aí, você sabe exatamente o quanto tempo que vai durar esse serviço. Vamos para o mesmo exemplo. 150 metros quadrados de contrapiso. Continua a mesma coisa. Para fazer 1 metro quadrado, eu demoro 0,36 de pedreiro e 0,18 de servente. O total de horas continua a mesma. 54 horas para pedreiro e 27 horas para servente, tá bom? Como eu tenho 2 pedreiros e 2 serventes, eu tenho que, por dia, 1 pedreiro trabalha 8, o outro trabalha 8. Então, a cada dia eu tenho 16 horas trabalhadas. Então, a cada dia de serviço, eu tiro 16 daqui e tiro 16 daqui. Ah, professor, e se fosse 1 servente? Não tem problema. Ao invés de tirar 16, eu tiraria 8. E se fosse 5 serventes? Ao invés de tirar 16, eu tiraria 5 vezes 8, 40. Tá certo? Então, como que eu calculo o tempo gasto em dias? É o número total de horas, que a gente já calculou, dividido por 8, que é a carga horária diária de um período, né, dos colaboradores. Número de colaborador. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta? Tempo gasto para o pedreiro? 54 horas. Dividido por 16, que são 2 pedreiros vezes 8. Isso dá 3,375 horas. Ou seja, 3 dias e 3 horas. Ah, professor, mas se eu pegar 0,375 e multiplicar por 24 horas, não dá 3. Concordo que não dá 3, mas a gente não tá... O nosso dia... Esquece que o nosso dia tem 24 horas. O nosso dia tem 8 horas. Então, esse 3 aqui, pessoal, ele veio do quê? 0,375, que é o resto dessa divisão, né, 3 dias e 0,375 dias. 0,375 dias dá o equivalente a quanto em horas? Dá o equivalente a 3 horas. Como que eu faço essa conta? O resto da divisão, que é 0,375 vezes 8, tá certo? Então, só aí um parêntese aí de um cuidado matemático que a gente precisa ter, tá bom? E servente? Pessoal, servente é a mesma coisa. 27 dividido por 16, 8 vezes o número de colaborador, que é 2. 1,6875. Então, no caso, um dia e 5 horas e 30 minutos. Aonde eu consigo esses 5 horas e 30 minutos? 0,6875 vezes 8, né? Agora, lembrando que o nosso dia tem 8 horas, não tem mais 24, tá bom? Que seria só os dias trabalhados, tá bom? O que a gente consegue inferir aqui? Que vai ter servente sobrando, né? Então, o que eu poderia fazer aqui? Poderia jogar um servente para outra obra. Eu não preciso. Eu trabalho com dois pedreiros e um servente. Dessa maneira, eu otimizaria os meus recursos humanos. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje foi essa. A aula de hoje foi sobre determinação de equipe de trabalho. A próxima aula, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é cronograma físico financeiro, beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu!